É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra! Rebola no meu caralho, rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá bravin, ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá bravin, ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá bravin, ela desce o cu quando tu solta o pontinho O DJ L.A. tá ostentando o beat, porra! Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá bravin, ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá bravin, ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá bravin, ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá bravin, ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá bravin, ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você são feita o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá bravin, ela desce o cu whichode